Salve Maria, acabamos de retornar da missão Abadia e eu vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência lá. Fomos enviados por Dom Dimas no dia 5, pegamos o avião no aeroporto de Campo Grande e fizemos uma escala em Guarulhos. Em Borba nós fomos divididos, cada um foi para uma comunidade, uma cidade vizinha, cada um fez a sua missão em um lugar diferente, fomos divididos em grupos. Eu e mais três seminaristas ficamos em Borba mesmo, visitamos os ribeirinhos do rio Mapiá, visitamos as comunidades das estradas e depois fizemos nossas visitas dentro da cidade de Borba. Música Eu quero te amar, azul é seu manto, branco é seu velho, mãezinha eu quero te ver lá no céu. Música Bata fogo no meu braço, bata fogo na cabeça agora Vem que Jesus cresça, vem que Jesus cresça, vem que Jesus cresça mais demais Música Eu canto louvando Maria minha mãe, a ela o eterno obrigado eu direi Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer Aos ribeirinhos nós demos uma formação que contemplava toda a história de salvação passando pelos sacramentos e a vivência cristã Música Ensinamos a rezar o terço e celebramos com eles também Em cada comunidade nós fizemos esse processo Nas comunidades da estrada nós tivemos uma adesão muito grande na comunidade São Lázaro Fiquei muito feliz de ter conhecido aquelas pessoas, elas realmente fizeram a missão junto com a gente No segundo dia as famílias que visitamos visitaram as outras com a gente Já na comunidade São Raimundo Nonato foi um pouco diferente As pessoas já não eram mais tão receptivas Deu um número muito menor na Santa Missa Mas ainda achamos que foi muito produtivo Música Visitamos o presídio da cidade Fomos visitar o hospital, mas como eles não estavam preparados para nos receber A gente acabou fazendo um tour pelo hospital Conhecemos as instalações, mas não fizemos a evangelização de fato ali dentro Fizemos as visitas aos arredores da paróquia Cristo Rei Que é a paróquia do Padre Daércio Que foi o padre que nos acolheu E depois nós partimos pelo Rio Madeira Para visitar outras comunidades Música 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 Essa missão foi muito diferente de todas as outras que eu já tinha participado Eram costumes diferentes, formas diferentes de fazer as mesmas coisas A forma de falar e as comidas todas diferentes também Conheci algumas frutas novas que eu não sabia nem que existia E conheci pessoas boas, pessoas que realmente buscam a Deus E espero ter feito alguns amigos e pessoas que eu vou me lembrar pelo resto da vida Todas as missões que eu participo eu sempre carrego essas lembranças E isso me motiva na minha caminhada de seminarista e possivelmente futuro padre Não foi uma missão muito fácil O clima, apesar daqui ser calor também lá, o clima é diferente Passamos mal quando corríamos o rio porque bebemos a água do rio E acabamos passando mal com vômitos e diarreias, todos os quatro Por uma bobeira eu furei o meu pé já no final da missão Então logo isso também não atrapalhou a nossa missão Mas vim com machucado pra casa Cortei o outro pé no azulejo enquanto estava na confraternização lá no balneário E ainda ralei o joelho jogando vôlei Tudo isso fora da missão nos últimos dias Só pra mim poder trazer algumas marcas de recordação aqui Música Curtam o vídeo, se inscrevam no canal Salve Maria Imaculada Música 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 Música